Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje é o dia que você vai alcançar uma benção, que para você parece impossível, mas que para Deus tudo é possível o que crê. Pois o Senhor tem propósitos ilimitados para sua vida, e por Ele você já se encontra empregado, honrando todos os seus compromissos, morando na sua casa própria e vivendo uma vida completamente abençoada. Então, amada, não se acomode com o fracasso, porque Deus tem planos de vitória para você e para toda a sua família. Vamos sim orar com toda a nossa fé e confiar no poder de Deus que opera em nossas vidas. Então, fique à vontade para deixar o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé, a nossa frase da vitória. Senhor, traga minha benção impossível e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Clame com toda a sua fé para Deus e confia. Hoje é sexta-feira, dia 29 de outubro de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, para te entregar as nossas vidas e o controle de tudo o que temos. Toma a direção do nosso barco, Senhor, e derrama as tuas bênçãos sobre nós. Tira-nos desta tempestade, meu Deus, fortalece as nossas fraquezas e nos abriga debaixo das suas asas. Realiza a sua benção impossível, meu Pai, e faz o teu grande milagre em nós. Cuida da nossa família, Pai querido, dos nossos planos e projetos, e nos mostra o caminho a seguir. Traga um emprego de carteira assinada, a promoção no trabalho, a compra da casa própria e o sucesso na vida financeira e profissional. Coloca a tua unção sobre a nossa família e restaura o nosso lar. Tira tudo o que está atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem em nós. Realine os nossos planos com os teus e nos permita recebermos a tua sabedoria. Acalma o nosso coração e aquece a nossa alma cansada e aflita. Abraça-nos, Senhor, e traga a tua luz para afastar toda a escuridão do nosso caminho. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que a tua mão permaneça sobre nós durante todo este dia, que toda a força contrária a ti, seja colocada para fora da nossa vida. Te entregamos, Senhor, o comando de todas as nossas decisões, para que seja sempre feita a tua vontade. Sara as nossas feridas, meu Pai, e traga o teu refrigério para a nossa dor. Enche-nos com toda a tua glória, inunda-nos com o teu poder e ilumina os nossos passos. Seja a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Derrama sobre nós o teu bálsamo e cura toda a enfermidade do corpo e da alma. Multiplica os nossos pães, Senhor, traga a fartura para a nossa mesa. Transborda os nossos celeiros com a tua provisão. E enche os nossos cálices com a tua prosperidade. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 10, versículo 17, e diz assim. Tu, Senhor, ouvis a súplica dos necessitados. Tu os reanima e atendes ao seu clamor. Pai amado, em nome de Jesus, ouve a nossa súplica e atende ao nosso clamor. Pois estamos necessitados, meu Deus, e precisamos do Teu agir em nossas vidas. Realiza, Senhor, a nossa bênção impossível e faz o Teu milagre em nós. Toca, Senhor, na nossa vida e muda a nossa história. Entra na nossa casa, meu Deus, e abençoa o nosso lar. Visita cada um com o Teu poder e restaura as velhas estruturas. Restitui os relacionamentos em crise, reconstrói os laços familiares e renova as nossas esperanças. Livra-nos, Senhor, dos trabalhadores das trevas que querem nos destruir. Afasta-nos, meu Pai, das sombras mortais que nos aprisionam. Elimina com toda a seta maligna. Corta os laços de morte. Anula com todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Tira os espinhos, quebra com todas as correntes que nos prendem. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fatalo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por consolar os nossos corações. Sabemos que o Senhor é o Deus de promessas e que a tua promessa já está se cumprindo em nossas vidas. O Senhor é o Deus de milagres e já está realizando o seu grande milagre em nós. O Senhor é o Deus do impossível e realiza o impossível para nos salvar. A tua mão nos sustenta, Pai querido, e o teu amor é fiel. E se estamos na luta, é porque a tua vitória já está chegando. Então faça, Senhor, o teu milagre nos casamentos que estão se acabando. Sabemos, Pai querido, que o Senhor consolará todas as nossas dores. Curará todas as nossas feridas e alcançará os corações angustiados e destruídos. Para transbordar toda a tua força e poder e nos abençoar com a tua vitória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. 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 Legenda Adriana Zanotto